E fala galera que é da Willian, hoje eu estarei jogando com todas as lendárias que eu tenho, eu tenho 8 lendárias aí, tem um lenhador aqui na minha loja aqui, só que eu já comprei ele, tava com 40 mil de ouro aí, eu gastei ele todo, aí eu vou upar o meu lava round também, mas deixa eu te mostrar minhas cartas aqui primeiro, essas são todas as minhas lendárias, zap nível 11 Aí ó, viu? Agora eu vou upar o meu lava round, bora lá Nível 2 galera Bora, bora pra batalha, primeiro eu vou abrir o bal grátis aqui Mal de prata né Agora bora pra batalha, arena 10 Eu acho que eu vou perder né galera, porque é difícil ganhar com todas as lendárias Bora lá Bora já Bora, 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 bora Bem galera, eu já tô perdendo uma torre aqui porque pra curtir os blindários é foda mesmo. Vou jogar um lago de gelo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.